E uma opção aqui no bairro da Moca, pra você que está procurando apartamento nessa região, Palazzo Nobile, pronto pra morar, com toda a infraestrutura que você precisa aqui no bairro da Moca. Tá vindo a paz de barros da rua da Moca, da rua Doratório. E aqui são apartamentos de três dormitórios pra você comprar aquele apartamento, pra você dar qualidade de vida pra sua família e pra você fugir do aluguel. E aqui você tem uma ou duas vagas de garagem. Agora, quem chega aqui no Palazzo Nobile já se impressiona. Desde a fachada, desde o acabamento, desde o projeto paisagístico, porque realmente eles fizeram aquele empreendimento pra você morar muito bem. Piscina adulto infantil, você tem playground, churrasqueira, mini quadra poliesportiva, salão de festas decorados, salão de jogos e a sala de ginástica também decorados. E aqui você tem diferenciais, porque você tem um prédio com acabamento, que o prédio é todo revestido. Você tem todas as esquadrinhas de alumínio anodizado em bronze. Os elevadores Atlas de última geração, você tem elevadores pra cada dois apartamentos, você tem sistema DDR, você tem TV a cabo, você tem toda a segurança com monitores, com circuito interno de TV, pra você viver com segurança com a sua família, pra você ter espaço pra viver muito bem e pros seus filhos terem um lazer como este, que o Palazzo Nobile oferece. Agora, quanto que você vai pagar por isso? Muito pouco. Venha conhecer, venha conversar, porque aqui você vai dar uma entrada, podendo usar inclusive o seu fone de garantia, e o resto você faz financiamento, ou pelo banco Bandeirantes, ou através do sistema financeiro de habitação da Caixa Econômica de até 240 meses. Agora, com toda essa estrutura, com todo esse acabamento, com todo esse bom gosto, você deve estar se perguntando, haha, e o preço do condomínio? Venha saber, que você vai se surpreender. Aqui realmente é lindo, é um projeto de vida que você vai estar realizando, fugindo do aluguel e passando por um três dormitórios aqui na Moca, um padrão de vida que você sempre sonhou e dá pra sua família. Aqui é direto, segunda a segunda das 9h às 19h, o endereço é Rua Curupacê 635, é uma travessa da Paz de Barros, telefone 38874533, incorporação Silva Porto, construção Constraque, vendas GTV, Palácio Nobre, não esqueça esse nome que seu apartamento está te esperando.